Uma notícia mal interpretada da OneRPM, gerando muita revolta entre vários produtores de músicas relaxantes, principalmente beatmakers com relação a beats, fazendo com que a galera aí chegue ao ponto de desistir da música. Vamos esclarecer toda essa polêmica. Vem comigo! Oi pessoal, espero encontrá-los muito bem aí do outro lado da telinha, sem firula, direto no foco, falando exatamente sobre essa notícia aqui da OneRPM, tá pessoal? Eu vou apontar aqui vários argumentos para vocês e mostrar que não é bem assim. A OneRPM colocou uma notícia no blog dela, falando para você entender quais os lançamentos podem ter aprovação recusada por estarem fora dos padrões. É feito uma análise criteriosa para depois aprovar o teu álbum. E por que essa análise está sendo cada dia mais criteriosa, cada vez mais as plataformas exigem qualidade, esforço criativo do produtor musical ou até mesmo do beatmaker, não importa o músico. E principalmente a palavra originalidade está cada vez mais em alta. Aqui a OneRPM está falando sobre quais os conteúdos que vão ser recusados pelas plataformas digitais. Isso não é um atributo da própria OneRPM, tá galera? Isso daqui é um atributo das plataformas digitais. E eu vou explicar para vocês o porquê está acontecendo isso e por que tanta confusão aí entre vários canais aí, tanto da Espanha quanto dos Estados Unidos, até mesmo aqui do Brasil, expondo aí um ponto de vista totalmente equivocado. Tanto a OneRPM como as demais agregadoras digitais fazem uma análise criteriosa para depois distribuir a sua música. Músicas que se encaixam nas categorias Relaxing Music, Meditation Music, Sons de Natureza, Música Ambiente. Falando a respeito de Sons de Natureza, tá pessoal? E Música Ambiente. Esses Sons de Natureza aqui, pessoal, estão sendo recusados pelo seguinte. Tem muitos sites aí que geram um som lá de chuva, um som do vento, um som gratuito. Hoje em dia são categorizados como genéricos. Por que eles são categorizados como genéricos, Alexandre? Por que isso acontece? Porque, por exemplo, eu vou lá no exemplo no site do Splice, um exemplo para vocês, tá? Vou lá, pego uma batida de bateria. Vou ou lanço minha música. A batida mais outros 500 produtores pegam exatamente essa mesma batida. Aí o algoritmo faz o quê? A primeira pessoa que lançou a batida, ela não é prejudicada, mas as demais são prejudicadas. Por quê? Porque o algoritmo vai lá e bloqueia, porque ele julga, tá? Ele acaba caracterizando de forma errada, tá? Que aquela batida é um plágio. Então ele bloqueia. Ele fala, opa, peraí, mas essa batida aqui tem outras 500 igual, 1.000 igual. Não, vou bloquear. Essa daqui é original, as outras demais não são. O que tá ocasionando o quê? Fazendo com milhares de produtores, beatmakers, estão cancelando suas assinaturas. E fazendo com que esses DJs e produtores façam o quê? Produzam suas próprias batidas de forma original. Eles mesmo, eles pensam na batida, eles vão lá, eles trabalham no kick, eles trabalham no snare, eles trabalham no hi-hat. Ou seja, eles fazem uma bateria totalmente diferente das baterias que tem por aí convencionais. Outra coisa, pessoal. Nome de artistas genéricos ou que não existam? Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção do que é isso. Nome de artista que não existe. Essa música aqui, tá, pessoal? White Nozzer Waterfall. Tem 93 milhões de visualizações. Mas isso não é uma música. Isso aqui é um barulho de cachoeira. 2 minutos e 43 segundos de barulho de cachoeira. Aí quando você clica aqui em mostrar crédito, tá, pessoal? Que é pra mostrar quem é o autor, né? Pelo menos só. Ah, eu fui lá, filmei a cachoeira, tal. Com meu celular, com meu equipamento de áudio, com meu equipamento de vídeo. E o meu nome é Alexandre Ricardo. Tudo bem. Aí você se declara como autor, vai, sobe essa faixa aí de sons da natureza no E-CAD. E aí o E-CAD vai analisar se ele vai aprovar esse som de natureza ou não, né? Ué, pão, mas pera aí. Isso daqui não é música, né? Isso daqui é só um barulho da natureza. Dá pra caracterizar isso daqui como música? Então aí já começa a gerar confusão. Se eu clicar aqui em mostrar crédito, pessoal, vocês vão ver que tá aqui, ó. White Nozzer Waterfall. Nome do título da música. Interpretada por Slip, Slip, Slip. Composta por quem? Não tem. Produzida por quem? Não tem. Aí você vai procurar esse artista aqui no E-CAD. Ele não existe. Não existe essa pessoa. Cai nessa parte aqui, galera, que eu já acabei de falar pra vocês, ó. Os artistas que não existem, ó. Sem falar, pessoal, que tem muito site aí distribuindo aí som de natureza, de chuva, de vento. Tudo de graça. E a galera vai lá, pega aquele mesmo som. Só que você tem que entender que aquele mesmo som que a pessoa pegou ali é exatamente igual de outras milhares de pessoas que pegou. Você vai ter problema. Título de álbum, ó. Na linha de misleading. O que é isso? Conteúdo enganoso. O que é título de álbum, galera? Que tá gerando recusa. Tem muita gente aí fazendo não só letra de música, como título de música, fazendo apologia ao crime, fazendo apologia ao narcotráfico, fazendo apologia à violência. Galera, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um bom senso. Ah, não. A liberdade de expressão, onde fica? Não. O que é isso? E a tua coerência? E a tua congruência? E o teu respeito pelos demais? Eu não posso ir lá colocar um título de uma música minha no nome de uma santidade. Porque, num outro país, esse nome é sagrado. Eu não posso ir lá colocar como nome de música. Pra outro país, isso aí é considerado uma ofensa gravíssima. Então, galera, não é assim. Ah, vou colocar qualquer título. Esse outro texto aqui, ó. Conteúdos muito similares ao original. Sounds Alike. Que entra nessa parte aqui da galera entrando com conteúdo genérico. Galera, não usa som gratuito. Isso daí te prejudica. Você quer um pacote de bits, baterias, 100% personalizado? Eu tenho vários produtores que ele vende um pacote pra você por 120 reais. Só você vai ter no mundo. Ninguém mais vai ter. Aí você não tem mais problema. Por quê? Porque aquele som ali é só você que tem. Não é outras milhares de pessoas que tem o mesmo som e vai acabar te prejudicando. Entendeu? Tenho vários produtores que fazem isso. O próprio Silent Door tem um pacote aí. totalmente personalizado que ele vende e custa 120 reais. Você compra e acabou. Só você tem e ninguém mais tem. É um pacote de uso único que é pra você usar na tua arte. Entendeu? Aí sim você não entra como Sounds Alike. Conteúdos muito similares ao original. Agora falando sobre esses três tópicos. Relaxing Music, Meditation Music, Therapy Music. Poxa, então eu trabalho com música pra relaxar. Não vou mais poder lançar a ONU IPM e as demais plataformas. Estão falando que vão recusar. Geralmente a pessoa tá colocando isso aqui como um barulho, meu. Vai, é um som de vento. Isso daí é uma música. Então a galera tá fazendo isso daí como som de terapia, tá? Como música. Isso não é música, pessoal. Barulho de uma cachoeira é música. Não, não é música. Então pra você ter uma noção, ó. Mostrando aqui pra vocês, ó. O Aiter Fall aqui que tem 93 milhões de visualizações, tá, pessoal? Se você entra aqui, ó. Clique em mostrar crédito. Você vai ver que é interpretada por quem? Sleep, Sleep, Sleep. E você vai procurar ele no e-card. Esse cara não existe. Não tem nem aqui no crédito, ó. Composta por quem? Quem que é o autor? Não tem. Produzida por quem? Não tem. Por que? Isso daqui caracteriza como música? Tá no Spotify, mas caracteriza como música? Não caracteriza, galera. Isso aqui é um barulho de cachoeira. Então você que quer gravar um som de cachoeira, não pega desses sites aí que estão colocando o som pra você gratuito. Porque outras milhares de pessoas já estão utilizando e você vai ser prejudicado. Quer fazer um barulho de cachoeira? Vai lá com o teu próprio celular. Galera, cada celular, dependendo da posição onde você tá na hora de você gravar o vídeo da tua cachoeira ali, você gravando o vídeo da cachoeira gerando aquele som, dependendo da posição que você tá, do teu aparelho, o som vai ser completamente diferente desse daí do site que tem, que já é um som igual. Foi um som único ali gerado, com a mesma frequência sonora. E aí, o que acontece? O algoritmo olha e fala, opa, peraí, ó. Mesma frequência sonora dos outros mais de mil que tem aqui. Vou bloquear todo mundo, aí você é prejudicado. Agora, se você vai lá e você mesmo grava com o teu celular, à noite, ou de dia, ou à tarde, ou muda a posição lá de onde você tá gravando, o som vai ser completamente diferente e aí você pode usar. E fora isso, você vai colocar esse barulho de cachoeira, ou de chuva, ou de vento, ou de tempestade, ou de um passarinho que você filmou e gravou o áudio, ou até mesmo de pássaros que você filmou aí, ou barulhos da própria natureza, mas você vai colocar ele de fundo e em cima você vai colocar uma música, tá? Que é o que tá aqui, galera, gerando confusão. Que esses sons aí de natureza, tá entrando nessa parte aqui, ó, de Relaxing Music, Meditation Isso não é música, galera, isso daí é o som de natureza. Não é música. Essa música, tá? Desse Sleep, 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 que eu nem sei quem é, nunca vi, né? Não tem ele no e-card, não tem código de SIC, não tem nada. O cara ganhou uma bela de uma grana aqui, tá? 93 milhões de visualizações. E aqui não, se você pegar a música Girl From Real, da própria Anitta, que gerou uma demanda, um esforço criativo, atendeu vários profissionais, incutiu o esforço criativo de vários profissionais, gerou aí renda pra indústria da música, criatividade pra indústria da música. Se você entrar aqui, ó, clicar e mostrar crédito, você vê, ó, tá aqui, ó, interpretada por quem? Pela Anitta, tem um autor, composta por quem? Tem aqui todos os autores envolvidos, tá? Produzida por quem? Tá aqui o nome da empresa que produziu, fonte, tá aqui a gravadora, então, ou seja, entendeu? Teve, existem várias pessoas, tá? Agregadas ao som aqui da Anitta. E esse som da Anitta, galera, tem praticamente o mesmo número de visualizações daquela música lá do Sleep, Sleep, tá? Tem quase 93 milhões o som da Anitta. Mas só que ela teve um esforço criativo aqui pra fazer, tá? Eu não tô defendendo a Anitta, pessoal. Tô mostrando pra vocês, começar a ponderar aí e falar, ó, verdade, o cara tá ganhando dinheiro com som de cachoeira como se fosse música, nem música é. É isso que vocês têm que começar a pensar. Isso aí tá certo? Vocês... Coloca aqui embaixo no comentário. Isso é certo? Eu vou lá, gravo um barulho num passarinho, tá? E aí eu vou e coloco como música. O barulho do passarinho é música, galera? Não é. Então, aqui você vem, pra você não ter problemas, você vai fazer o quê? Você vai colocar a música aqui, nesses sons. Aqui é a mesma coisa, ó. Sons de natureza, música ambiente. E muito beatmaker veio preocupadíssimo aqui, beatmakers de vários países. Perguntar pra mim, Alexandre, como assim? Eu vou desistir, então, de ser beatmaker. Pô, como assim? Vai recusar os beats? Falei, cara, vai recusar os beats genéricos. Esses beats que você pega da internet, que é gratuito, que você acha que é uma boa pra você, que só vai te ferrar isso daí. Só vai te prejudicar pra não falar outra palavra, tá, pessoal? Isso daí só te prejudica, galera. Eu falei, meu, você faz o seu próprio beat, você é beatmaker? Fica fácil. Então, fica tranquilo, cara. Continua com o teu trabalho. Você não vai ter problema nenhum. Agora, o cara vai lá, pega lá 500 beats da internet, gratuito. Cadê a originalidade aí dessa batida, galera? Eu pergunto pra você. Cadê a originalidade? O beatmaker, quando ele vai fazer um beat, pessoal, ele faz um kick, ele trabalha no kick, ele trabalha no snare, ele trabalha no hi-hat, depois ele trabalha no airway, que é o baixo, né? Que eles gostam de falar essa gíria, né? O airway. Então, eles trabalham na música inteira. Isso é um esforço criativo. Agora, você pega, ah, tem um som de teclado aqui, ó, gratuito. Vou colocar na minha música. Ah, tem um som de baixo, gratuito. Vou colocar na minha música. Uma voz gratuita. Vou colocar aqui como cantor. Pronto, você já se prejudicou. Por quê? Porque isso aí caracteriza como conteúdo genérico. Nenhuma plataforma vai aprovar o teu conteúdo, se você continuar a utilizar esse tipo de material gratuito que tem na internet, pessoal. Material gratuito na internet, relacionado a qualquer tipo de música, você vai ter problema. Por quê? Porque milhões de pessoas estão usando esses materiais aí. Não é à toa que eu cancelei a minha assinatura no Splice e em várias outras empresas aí que têm esses materiais. Mas, Alexandre, mas o que você me diz com relação a materiais pagos? Tem muito site aí que vende aquele material. Galera, eu já deixo aqui como sugestão para todas essas empresas que estão fazendo isso. Elas fazem o próprio algoritmo, como eu já falei para vocês, ele entende como cópia, como plágio, ele vai te barrar, mesmo sendo material pago. Qual a sugestão que eu dou aí para vocês, Loopmaster, Splice, entre outras empresas que fazem materiais para vender? Qual a sugestão que eu dou? Faz um material único. Está ali, deixa o único ali disponível. A pessoa comprou, aquele material só vai ser dela e na sequência entra um outro inédito. Pronto. Não vai ter... Ninguém mais vai ter problema. Quem for lá, comprou, é o único, só aquela pessoa vai ter e pronto. Maravilha. Só aquela pessoa tem, é dela e não tem mais problema. Que é o que o próprio Silent Door e vários produtores que eu tenho parceria fazem, galera. Eles fazem levadas de baterias. Por 50 levadas de baterias inéditas, que só você vai ter. Quanto custa isso, Alexandre? 120 reais. Você pagou, vem com capinha, alta qualidade, você pode utilizar na tua música, você não vai ter problema. Por quê? Porque aquilo ali é único. Vender uma vez, acabou, é teu. Ninguém no mundo tem. Aí sim, eu diria para vocês, que faz esses loops, ganharia dinheiro de verdade. Porque o valor poderia ser até maior. Porque é inédito. A pessoa vai e compra, se ela for tentar comprar e uma segunda pessoa comprar, já bloqueia. Não, já comprou. Poxa, então tem que esperar vir outro. E aí faz o quê? Fomenta a indústria da música, galera. Porque a pessoa fica, bom, beleza, eu vou ficar ali atento. Vou falar para ela me avisar. Ó, avisa então para mim, quando surgir um pacote aí de beats que eu estou interessado em comprar. Olha como você está fomentando a indústria da música. Conteúdos que geram conflitos. Isso daqui também está gerando muito problema para vários beatmakers, para vários produtores. Por quê? Tomem cuidado com o título. Tomem cuidado com a letra da música que vocês estão fazendo. Eu já peguei beatmaker que fez uma letra de música. 90% da música era palavrão, palavrão mesmo, escancarado. Eu ouvi, porque eu tinha feito consultoria para esse beatmaker. Ele teve 40 milhões de visualizações e ganhou só 50 dólares. Aí ele perguntou para mim, poxa, eu quero entender como assim eu tenho 40 milhões de visualizações e só ganho 50 dólares. Eu falei para ele que nenhuma empresa vai promover aquele conteúdo. Por quê? Porque 90% é palavrão. Uma empresa que trabalha de forma honesta, uma empresa que trabalha de forma séria, pessoal, não vai divulgar a tua música. Então você quer trabalhar com música? Trabalha de forma séria, cara. Vai fazer um título de música? Faz um título original que nunca ninguém ouviu. Eu tenho uma música minha que se chama The Sound of Soul, o som da alma. Muita gente lá de fora veio falar para mim, nossa, que título incrível. Como assim, né? Desde quando a alma tem som, né? Fiquei interessado até em ouvir a música por causa do teu título. Título, essa faixa, pessoal, esse som, The Sound of Soul, esse título, pessoal, The Sound of Soul, nunca ninguém tinha pensado. Então é isso que eu falo para vocês. Esforço intelectual, tá? Originalidade. Essa palavra, galera, está cada dia mais importante no mercado da indústria da música. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Ricardo. Eu sou autor, compositor, intérprete, produtor musical, produtor fonográfico. Tenho selo de gravador independente, onde eu já lancei vários artistas em vários estados. Daqui do Brasil e do mundo também. E se você quer entender mais sobre mixagem, masterização, além de outros ensinamentos bônus, eu te convido a você clicar no link que está aqui abaixo do meu curso e método. Não só desse vídeo, como dos demais vídeos também. Saiba que eu presto consultorias personalizadas com o objetivo de alavancar sua carreira de banda ou de artista, te dando vários insights, te dando vários conselhos, vários ensinamentos. Deixando você totalmente alinhado com o mercado musical. O que ele quer, o que ele não quer, o que ele deixa de querer. Fazendo com que você tenha, assim, uma carreira próspera, tá? E principalmente na parte da arte criativa, tá? Se você quiser essa consultoria comigo, a aula depois vai ser totalmente gravada e disponibilizada para você assistir quantas vezes você quiser. Um grande abraço a todos, pessoal. Tchau. Fui.